O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O mês de setembro foi importante para o reconhecimento de um assunto bastante delicado. Em quatro anos, o número de suicídios aumentou 12% no Brasil. E estão aqui no Rio Grande do Sul, três das quatro cidades com piores indicadores. Forquelinha, Travesseiro e André da Rocha. Todas com mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes. Os números assustam. Enquanto no Brasil a taxa de suicídio é de seis mortes a cada 100 mil habitantes, na macro região metropolitana do estado o índice chega a quase 11 a cada 100 mil. Tanto no país quanto no Rio Grande do Sul, a taxa de mortalidade entre os homens é quatro vezes maior. São 8,7 suicídios entre eles, ante 2,4 entre elas a cada 100 mil habitantes. Segundo o coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, 95% das pessoas que tentam o suicídio sofrem de transtorno mental, a maioria de depressão. Tanto a história própria de um transtorno mental, a pessoa que tem uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, essas pessoas têm um risco aumentado de cometer suicídio elas mesmas. E a história familiar para esses transtornos e para o suicídio também é um fator de risco. Na capital, o primeiro atendimento acontece nas unidades básicas de saúde por um médico da família, que pode encaminhar casos mais complexos para o CAPS. No centro de atendimento psicossocial, o paciente é acolhido por uma equipe multidisciplinar. Aqui dentro, cria-se uma rotina para evitar que o pior aconteça. Eles precisam de mais do que uma consulta para se recuperar. Então, uma atenção mais intensiva, um olhar de uma enfermeira, de um médico psiquiatra que avalie todos os dias. Essa é uma das razões pelas quais a gente cria essa rotina. E a segunda razão é trabalhar na reabilitação dessas pessoas. A gente espera com isso que as pessoas se reabilitem para ter mais autonomia, para ter mais gestão da sua rotina. Mas, às vezes, o problema pode ser tão sutil que a gente não percebe o sofrimento do outro. Então, preste atenção aos sinais, porque, nesses casos, cão que ladra, morde sim. A pessoa que fala sobre o suicídio é o primeiro pedido de ajuda. É quando a gente tem que começar a ficar ligado de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, os estudos mostram que as pessoas que cometem suicídio, em geral, conversam com as pessoas antes de cometer o ato. O suicídio já é considerado uma questão de saúde pública, porque é responsável pela morte de 32 brasileiros por dia, mais do que o HIV e muitos tipos de câncer. Por isso, está mais do que na hora de falar sobre o assunto. E é o que defende a campanha do Centro de Valorização da Vida, o CVV, para o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao... CVV, bom dia. Estou pronta para conversar com você. O gesto de atender o telefone e confortar quem está do outro lado da linha acontece no CVV de Porto Alegre há 47 anos. O serviço, feito por voluntários, funciona 24 horas por dia. Desde setembro de 2015, o telefone é o 188, com ligação gratuita. A conquista é um reconhecimento do Ministério da Saúde, que passou a tratar o tema de saúde pública também como um serviço de emergência. Desde 2006, eu vi a luta do CVV para conseguir esse número gratuito, porque nós tínhamos a experiência de estar no telefone com uma pessoa extremamente sofredora, extremamente vulnerável, precisando desabafar. E a gente dizia, não, vamos conversar, estou aqui para você, estou aqui inteiramente com você. E a pessoa dizia, mas eu tenho que falar ligeiro porque vai terminar a minha carga. E pam, 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 pam. E nós, quer dizer, desligava. E nós ficávamos numa angústia enorme de não poder retornar. A campanha do Setembro Amarelo trabalha a prevenção do suicídio. O tema esse ano é Falar é a Melhor Solução. Então, tem que, diríamos, trabalhar esse preconceito. Porque a pessoa não quer morrer, ela quer parar com o sofrimento. E, às vezes, o sofrimento emocional é tão grande, muito maior do que uma dor física, que todo mundo se compadece. E a dor emocional, as pessoas que sofrem disso nos dizem, a dor é tão profunda, é tão profunda, que é quase de não suportar. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, acontecem aproximadamente 12 mil suicídios no Brasil por ano. Mas os especialistas acreditam que o número seja 40% maior. A triste estatística é crescente entre os jovens. Lá no Skype, quando eu atendo pelo Skype, todas as semanas, a minha surpresa, diferente daqui, é que lá eu atendia de sete ligações em três horas, cinco eram jovens dizendo que não queriam mais viver. Claro que não diziam, vou me matar agora, mas que estavam desistindo da vida. Então, isso me surpreendeu muito e aí eu vi que aquilo que diziam, que as estatísticas entre jovens que tentavam suicídio eram muito grandes. Eu meio que era descrente. E aí eu pude constatar só pelos meus atendimentos. O atendimento gratuito pelo 188 é um projeto piloto do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. A partir do dia 30 de setembro, vai ser aberto para mais outros oito estados brasileiros. A meta é cobrir todo o país até o ano de 2020. Não perca nesta sexta-feira, no programa Lagoa Meio Dia, uma entrevista exclusiva com a psicóloga Gabriele Konter, que vai falar sobre os fatores que levam as pessoas a cometerem o suicídio e quais os métodos de prevenção. Música Música